Eu engravidei com 24 anos de idade, de um relacionamento de 6 anos com o pai do meu filho. Só que o relacionamento era um relacionamento cheio de infelicidade, tristeza, traição, abuso psicológico, emocional, uma relação tóxica, doentio. Tudo aquilo estava me fazendo muito mal, eu cansei do relacionamento e decidi separar. Eu estava muito abalada, né, por conta de tudo que eu tinha passado, ainda mais porque tinha uma criança no meio. E eu comecei a querer reconstruir a minha vida do zero. Troquei de trabalho, voltei a estudar, comecei a viver uma nova fase na minha vida. Eu comecei a viver uma vibe muito positiva, uma vibe, assim, de leveza, de liberdade, de felicidade, de farras. Porque fazia tempo que eu não estava, né, curtindo as farrinhas. E aí no meu emprego, eu tenho uma amiga até hoje, que ela tem um namorado. E todas as vezes que nós saímos, eles queriam me apresentar o amigo do namorado dela pra mim. Só que eu não queria de jeito nenhum. Primeiro que eu tinha recém-separado, então eu estava me esquivando de tudo. Mas eles insistiram, sempre insistiam, falando que ele era um cara muito legal e combinava muito comigo. Até que um dia eu aceitei conhecê-lo. Quando eu vi o rapaz de cara, eu já vi que ele não fazia o meu estilo. Que não era o que eu queria, eu falei, não. Mas a minha amiga começou a insistir pra que eu desse uma chance pra mim, pra eu conhecer um rapaz que ele era muito educado, muito legal, muito gentleman. E eu merecia um cara massa, sabe? Enfim, eu deixei com que ele se aproximasse de mim e eu o conhecesse pessoalmente. E pensa num cara incrível, educado, respeitoso. Nossa, ele era maravilhoso. Mas eu não estava na fase no momento de me envolver. Eu estava ainda me curando. Então eu começava a menina a dar nó, eu começava a me esquivar dele, eu começava a dar perdido. Até falar que eu ainda gostava do pai do meu filho pra ele desistir de mim, eu falei. Mas ele não desistiu, ele continuava sempre no meu pé, no meu pé. Até que chegou o momento que ele cansou. Ele cansou. Ele parou de mandar mensagem, ele parou de me convidar pra sair, ele parou de falar comigo. E foi onde bateu arrependimento dentro de mim. Aí eu falei, nossa. Era bom ter ele aqui. Era bom. Eu acho que eu não valorizei um cara incrível que estava querendo cuidar de mim. E ele é muito educado, muito legal. Comecei a ir atrás dele, né? Tentar recuperar o tempo perdido. Mas ele, corpo duro o tempo inteiro, não queria. Acho que ele insistiu, insistiu, viu que eu não queria e desistiu de mim. Mas aí o jogo virou. E eu comecei, né? Invertemos os papéis, eu comecei a querer falar com ele e tal. E ele meio que não deu mais tanta bola. E eu muito arrependida do que tinha acontecido. Até que um dia, ele me mandou uma mensagem se despedindo de mim. Porque ele estava no meu estado por conta do trabalho dele, né? Ele viajou, fez o trabalho no estado e ele estava voltando para o estado natal dele. E aí eu fui e falei pra ele que eu queria me despedir dele pessoalmente. E ele disse que não. Acho que é porque ele não queria me ver. Ele falou, não, não precisa e tal. Eu decidi ir lá no alojamento onde ele estava. Quando eu cheguei lá, quem disse que ele queria sair no portão? Ele não queria sair de jeito nenhum. Mas eu não arredei o pé até ele lá. Aí ele foi me encontrar. Aí no que eu encontrei com ele, eu falei pra ele, me declarei. Falei o que eu sentia por ele. E falei que eu queria só pedir perdão. Porque eu não consegui enxergar o que eu tinha, né? A oportunidade que a gente teve. Mas assim, pra ele ir em paz. Que eu gostava muito dele. Que eu estava muito feliz de tê-lo conhecido. E pra ele voltar, né? Bem. E enfim, daquele dia, nós começamos a nos ver todos os dias. Até o dia dele realmente ir embora. Enfim, chegou o dia dele ir embora. Bateu aquele sofrimentozinho, né? Ele vai embora, ele também sofreu. E dali, no dia que ele foi, eu já pensei. Eu nunca mais vou vê-lo. Olha como eu estava errada. Desde que ele foi embora, todos os dias ele me mandando mensagem, ligação. O tempo inteiro. Um mês depois que ele partiu, ele me convidou pra conhecer o estado dele. Junto com meu filho, lógico, né? Pra nós dois irmos. E de cara eu aceitei. Só que a minha mãe me falou, não, minha filha. Deixa a criança aqui, vai você. Mas pra proteger a criança e pra você também conhecer, se divertir, aproveitar. Saber como é que é o território lá. Aí, beleza. Eu fui aceita e bem recebida por todo mundo da família dele. Todo mundo gostou de mim. Eu amei o estado. Eu amei as pessoas. Eu amei a experiência que eu tive lá. Parecia um sonho de tão bom que estava. Aí, quando eu voltei, um mês depois que eu voltei pra minha cidade, ele me mandou uma mensagem me oferecendo de ir de vez, mudar pra lá mesmo. E eu falei, pois eu vou. Eu peguei o meu filho e hoje eu tô aqui, casada com ele há nove anos. Nós temos uma filha de cinco anos de idade. Ele também é um pai pro meu filho do outro relacionamento. E eu sou muito feliz e muito realizada. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Ai, como é bom trazer histórias positivas, com finais felizes, com finais prósperos. Que você enche o coração de alegria, de esperança, de coisas boas. Eu amo contar essas histórias aqui no canal, histórias positivas. Por quê? Porque muitas das vezes, a gente se perde nessa de eu acabei de separar, eu sofri no ex-relacionamento, eu não quero ninguém. E você perde realmente a oportunidade de estar ao lado de alguém que quer te amar, que quer cuidar de você, que quer te valorizar. Então, assim, um ponto muito importante dessa história que ela conta é que quando ela saiu do relacionamento com o pai do filho dela, o que é a primeira coisa que ela foi fazer? Voltar a estudar, procurar um trabalho, se curar. Então, ela primeiro, ela viveu essa parte da superação. Ela não tava procurando alguém pra preencher ela, pra preencher a carência dela, pra ser pai do filho dela. Não, muito pelo contrário. Ela não queria isso. Ela queria se conhecer de novo, saber quem ela era, né? E quando ela conheceu o rapaz e viu que ele era um cara incrível, ela ficou, assim, resistente. Só quando ela perdeu, que ela foi lá e percebeu que ele era um cara incrível e conseguiu voltar atrás e reatar os laços. Mas é muito importante que quando a gente sai de um relacionamento, a gente consiga se curar primeiro. A gente consiga superar as nossas próprias dores. A gente consiga nos conhecer novamente. Quem sou eu agora que eu tô sozinha, que tipo de música eu gosto, que tipo de filme eu assisto, que tipo de comida eu peço, que tipo de lugares eu frequento, né? Que tipo de filme eu assisto. Porque quando a gente tá num relacionamento, nós somos uma. Quando nós saímos desse relacionamento, parece que a metade da gente ficou pra trás. Então, a gente precisa, digamos, reconstruir essa mulher, acender essa luz interna que tava desligada dentro da gente pra gente conseguir ser feliz no próximo relacionamento. Eu falo muito disso no estágio das mulheres, né? A mulher, ela tem três estágios, né? A primitiva, a selva de espinho e a superada. Eu falo isso na minha mentoria, o Despertar da Borboleta. Se você tá passando por um relacionamento que você quer se descobrir, você quer se superar, pra você ter um final feliz como dessa história, eu te convido a acessar o meu curso aqui no link da descrição. Tá muito bacana o curso, tá muito completo. A gente aprende muitas coisas legais, você vai se conhecer novamente. Nós vamos acender a mulher interna dentro de você, pra você poder se conectar com a pessoa de valor. Então, me manda sua história se você também tem um final feliz, se sua história também é positiva. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.